Vem por aqui, vem por aqui Tá boião bonito, viu? Olha a máquina que recebe essa aí E aí, meu irmão, tudo bom? Pai que torão lindo é isso aí, viu? Isso é lindo, lindo e manso Tá pedindo quanto nele? Eu tô vendendo 9 contas ele aí 9 mil, tá bom, boião bonito Agora aqui é manso, viu? Eu montei nele ali Olha, vai montar, monta aí pra nós ver Boião manso aí Aí É desse jeito Encontra É difícil, viu? Boião manso Aí pesa ele agora pra gente ver, né? Vamos ver a pesada desse tourão aí Bora, Cacuí Vai, Cacuí, vai Bora Tá boião bonito, viu? Passar aqui Passar aqui Deixa eu fechar aí Boa Aí, esse é do bom Vamos ver o peso dele, né? Filma aí pra nós mandar no Brasil, no Nordeste É isso aí, vamos ver o peso dele ali Vamos ver Aí, aí, fecha aí Fecha aí, fecha aí Deixa eu montar dentro da balança aí Sai pra balança 8158 Eu deixo 28 Vai, vai, tem que dar mais Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver 750 743 743 743 Quanto? 743 É, porra, aqui 750? E aqui? 743 Eu que dei de errado Eu que dei de errado Eu que dei de errado Ou eu, pedaço 793 Dividido aí, vai Dá mais de 28 Nós é agora Dividido aí, vai Fiz a balança Não, pra dar 20 Eu tinha que dar 810 É Aí, em 20 7 e pouco 7 e meio Ele chega bem pertinho das 28 Não é, filho Não dá nada Pera aí, pera aí Tem que ver Com 15 26 É É Deu quantas? Poxa É 26 pontos A balança não vai dar nada Mas esse foi ontem em Ju Deu 28 a roupa Esse foi ontem em Ju Aqui só deu 26 Tá rindo que é balança? Ah, deu 28 Em Ju Ju Mas deu 28 Ah, vou seguir Tem um touro aqui, pessoal Esperar a saída dele aí, né Vem assim, sobe nele lá Vem assim Vem assim Vai sair aí Vem aí, pessoal Vai aí, pessoal Deu 26 a roupa só Tem mais uma cidade feita Tem mais uma cidade feita Tem mais uma cidade feita Tem mais uma cidade mais bonita É bonito, bonito Só falta a gente montar nele Vai, Genesi Sobe nele lá, vai Genesi Quer subir em cima dele Pra tirar uma foto Vou montar foto Vem aí Vai comprando pra tirar foto Vem aí, rapaz Puxa Pelo amor de Deus Sobe, Genesi Vai, Genesi Pura seca 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 Tu vai subir, Genesi Vai, Genesi Vai, Genesi Vai, Genesi Vai, Genesi Vai, Genesi Sobe pela seca Vai, só pela seca Vai Genesi vai subindo um boião aí, ó Vai, Genesi Vai, Genesi Vai, Genesi Vai, cita Vai, Cica 466 266 166 266 266 666 Solta o boi agora Pra nós ver a carreira com Genesi Puxa, puxa Puxa PH Genesi tá com medo Olha o medo Olha o medo, Genesi Olha o medo, Genesi Olha, Genesi Está vivendo medo Olha, Genesi Genesi Tá com medo, Genesi Mas, rapaz Você tá com medo, hein Manda um alô mais animado, você está muito triste aí em cima. Ele está com medo, ele está com medo. Qual a sensação de estar em cima do touro? Melhor ainda do que andar de avião. E o medo? Assim, o medo é que ele tem que segurar quando ele está andando. A gente tem mamilo. No mamilo ele trava as pernas. Você molda, molda o mamilo dele que fica bom. É melhor em cima do que em baixo. É isso aí. Vamos seguindo aí, pessoal. Vamos ver, gente.